Brinca com ela, com a minha cara, vem, vem. Muito bom esse lugar que você reservou. Eu adoro essa vista. Sabe que eu nunca trouxe ninguém aqui? Sério? Acho que eu me acostumei a fazer as coisas sozinha. Até prefiro. Quer dizer, com você é diferente. Você não vai me achar doida se eu te contar uma coisa? Conta. Acho que você apareceu no meu sonho antes de eu te conhecer. Sério? Sério, juro. Como é que era esse sonho? Ai, não sei se eu tenho coragem de contar. Tenta. Tá. A gente, enfim, tava na moto, correndo muito, tava chovendo. E você derrapou, caiu, machucou o braço. Aí a gente entrou num galpão escuro. E? E... Adivinha. Acertei. Pode atender. Desculpa. Alô? Oi. Não. Como assim? Não é possível isso. De novo? Desculpa, eu tenho que resolver um problema. É urgente. Oi. Não, eu posso chegar aí, eu tô de moto. Eu chego rápido. Tá. Se essa merda continuar, eu sou capaz de fazer uma loucura.